Eu vou avisar esse vídeo antes de começar, pare tudo agora, porque está escrito na embalagem o seguinte Keep away from children, em português, mantenha fora do alcance de crianças Ai Vanessa, eu tenho uma filha que adora maquiagem, eu também tenho, isso daqui não é pra ela Você compra um glossinho normal pra ela Boa tarde, bom dia senhoras e senhores, estamos diretamente do Lab da Beleza Para testar mais um produto que viralizou e a gente não sabe por que viralizou tanto Esse daqui é um volumizador de lábios, a gente sabe por que viralizou tanto Porque ele dá efeito imediato, segundo o que está dizendo aqui E porque a gente tem uma loucura, uma histeria coletiva Que o lábio não pode, em nenhum minuto, não estar volumoso, preenchido, todo feito Porque senão você está errada, como se esse fosse o único lábio possível E aí inventam um maximizador de lábio, que essa linha já tenho, é super conhecido Mas esse daqui é uma versão Extreme Maximum Hyper Plus Uber Plump É da True Faced, eles inventaram, viralizou, ficou um produto muito famoso O primeiro lip plump deles, depois várias marcas copiaram essa mesma fórmula E basicamente o que ele faz é causar uma irritação É meio isso, você sente, todo mundo fala que sente essa queimação, pinica E isso faz com que o lábio pareça maior instantaneamente Só que essa versão aqui é uma versão maluquíssima, ainda mais Parece feliz, porque depois o depois tem que ser Uau, agora sim, eu estou nos lábios da moda Aí vem uma voz, sabe, que não é minha E eu falando só assim, ó Claro que o gloss, o momento que você passa ele Ele já vai dar um efeito de volume Porque qualquer coisa que você coloca nos lábios que tenha brilho Faz instantaneamente a superfície parecer maior Que a luz bate, reflete de volta e amplia Até agora não senti nada Mas eu comecei a sentir um Tagadagadaga, daga, laga, laga, tagadaga Hum, tagadagadaga, assim ó Hum, começou Já vi que está um pouco mais rosa Vamos ler a embalagem 98% das pessoas que usaram foi testado em 106 mulheres Nenhum animal foi testado para esse gloss Disseram que depois de uma semana Os lábios parecem mais macios e revolumizados Ou seja, ele deve ter um componente imediato Tá penicando, aviso Está penicando Ele deve ter alguma outra coisa na fórmula Por exemplo, eu já vi aqui que tem óleo de abacate Várias sementes, óleos de várias sementes Óleos de soja Tem um monte de coisa aqui que hidrata Também tá penicando Tô fingindo naturalidade, tá? Mas tá Tá ficando mais vermelho Dá pra ver, ó Eu não sou uma pessoa que tem um lábio muito colorido, né? Agora tem isso também As pessoas fazem aquela negócio lá pra ficar com a boca rosa, né? Não pode mais ter a boca pálida, gente Não pode ter mais nada É uma loucura Note Agora que eu li Nota Você pode experienciar uma leve, a intensa, formigamento Aplique somente no perímetro dos lábios Se aplicado na pele, vermelhidão temporária poderá ocorrer Se tiver algum desconforto Tá dizendo aqui Remova e descontinue o uso Tá realmente aumentando Tem gosto Tem um gostinho de berry Tá aí, gostei Ó, vamos ver Tem uma que tá ardendo Hum, que gostoso que é o lábio da beleza Não, gente É visível que ficou diferente Tá mais rosa Sim, parece maior Visualmente é instantâneo mesmo O bagulho é louco Mas a gente tem que tomar cuidado com essa fórmula Como eu falei Não é uma fórmula Pode passar frana na pele Tem várias coisas A criança não pode usar Mas eu gostei Porque ficar Tava picando ainda Mais ou menos Ficar um plump Bonito, natural Assim, né Se falei mal Já não me lembro Esse aqui Eu vou levar Pra minha casa E depois E aí Vamos lá Obrigado.